e vai cantar não assim não ia vou aqui misturar aqui a ração galera você o milho farelo tá dá para vários tipos de aves e você pode tá acrescentando também o farelo que é o bagaço tacana então a gente tava tá plantando milho aqui também tá galera vou fazer uma reformulação aí embaixo vou mostrar vocês aonde para tá plantando esse tipo de coisa assim porque tá muito caro tá pra falar a verdade a você tá quase 200 reais a saca de milho então a gente vai tá plantando muito milho pertinho do outro para a gente tá colhendo mesmo só para as aves e vai tá cercando ali também né fazer uma cerca para galinha não passar então você mistura bem olha só quem tá esperando já e Thor você não cantou hoje parece que acordou triste canta aí para o pessoal ver o peru peru já vai ele não cantou hoje mas quando eu der comida ele ele vai cantar tu vai ver aí chega para lá não vai me gritar no meu pé do ouvido não que eu não sou surdo você entendeu ai 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 meu dedo caralho puxa que bicada do olho pelo amor de deus vai estar morrendo a fome a perua a perua vem aqui comer vem aqui ó ó se você não cantar você vai pra panela olha o pintinho lá os pintinho deixa lá galo galo eu vou te cozinhar se tu pegar teus filhotes tu vai ver galera você lembra desses pintinho aqui que a gente adquiriu olha o tamanho das aves como estão para falar a verdade já morreu umas dez tá o morcego aqui é crucial o morcego pega mesmo galera eu sempre renovo a água das aves olha o pintinho ele ficou preso eu vou jogar um pouco para ele olha só galera ela teve vários pintinhos hein gata muito bem vou dar alimento fresco para você olha o que é galinha de quintal verdadeira viu galera essa aqui eu tô tirando a raça já para ampliar o galinheiro e essa raça daqui eu estou tirando para a gente consumir tá galera para o abate essas daqui com o pescoço pelado tá vendo deixa eu ver um assim ó pegar um aqui eu comprei tudo mesmo dia esse daqui já é cria daqui do terreiro vem aqui vem você tá teimoso só porque tá solto né vem aqui vem falar com meus telespectadores vem então galera eu tinha um cem desse cara eu não tenho mais cem tinha cem desse aí vocês olha só eles crescem muito rápido galera já três meses quadro já tá pronto para baixo é uma genética que fizeram para o consumo tá é mais aquelas galinhas que fica no negócio que gira não bata não bata não esse daí é da raça xiaomi é irmão irmão do xiaomi aquela raça de galo de briga novinho aí galera mas não tá aparecendo galo de briga não é porque você tem que pegar ele operar ele operar como leo você vai fazer cirurgia não você você pode galera arrancar as penas debaixo dele limpar o pé dele ali ó o cano ali sabe aí é que negócio ali ó eu vou tá botando a certa vem aqui vem mostra negócio aí ó tá vendo essa a espora dele para cima a galera deixa a perna dele bem vermelha arranca a parte dessas costas aqui ó é e em cima ela dá eles estão atosada por isso que ele fica parecendo mais com galo de briga o meu já tá no estilo original ainda aí olha lá a escrita tudo de briga já tá batendo nos outros né se você continuar brigando você vai para a panela vem aqui vem vem aqui não se teme ah ele não sabe onde fica cara olha o peru de natal olha o tamanho esse peru é novinho velho é novinho nem espora tem ainda cadê a espora peru olha o trabalho da gente aqui tá bom então meus queridos telespectadores você que não é inscrito ainda por favor convido você a se inscrever meus deus oferecer aberto ó fechei a se inscrever e vim fazer parte dessa aventura aqui no sítio da minha tia breve tem coisa nova lá embaixo então pra se acompanhar tem que se inscrever não paga nada galera não paga nada é só tocar no botão de se inscrever e tocar no sininho das notificações que o youtube vai proporcionar os vídeos para você indicar vai enviar quando eu postar praticamente tem vídeo todo dia toda hora um beijo abraço e um beijo 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 A CIDADE NO BRASIL